Fala povo do meu agrado, Adson Marques que vos fala. Sejam bem-vindos ao Corrida Positiva. Hoje é uma situação inusitada. Nunca filmei um vídeo em trilha. Trail Run DMTT é etapa vitória do Santo Antão. Bora comigo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Dona Michele Bom dia! E aí Belo, hoje é pódio? Não, hoje é pra brincar. Hoje é pra se divertir. Tá uma lama muito massa. Fala pra mim, hoje, como é que vai ser? O percurso? Tá preparado? Eu sei que vai ser lindo. Tá indo bem. Agora vai ser sofrido também, mas vai ser gostoso. É ultra hoje? É o que vale. Hoje vai ser 45 daquele do saltilívio. Sucesso, privé. Pra nós. Olha o ultramaratonista aqui, olha. E aí? Casal top. Porque tá diferente, hein? Porque a cor tá diferente, hein? A cor tá diferente porque eu vou só maneirar, né? Tá certo. Mas pode não, tem que correr junto. Se ela vai fazer ultra, você tem que fazer também. Lá no Xinguó. Xinguó a gente vai se queimar. Lá no 60, espere. Valeu, valeu. E por que você vai nos 12? Aí eu vou ter que virar a câmera. Por que eu só consigo isso? Mentira. O homem que é ultra tá dizendo que vai correr só 12 quilômetros. Hoje é só brincar, como disse o marido. Só vim pra brincar também, meu filho. Tá manha. Pois é, galera. Hoje eu vou fazer um percurso de 12 km, 7 milhas. Lá vai eu me arriscar nessa situação. Mas já peguei dicas com os organizadores. O percurso é legal. Não tem tanta dificuldade. Eu vim ter preparado aqui, não sei porquê. Mas é isso. Vamos embora. Faltam alguns minutos pra largada. E estamos aqui no centro de Vitória de Santo Antão. Aqui tá a igreja. A igreja matriz. Vitória de Santo Antão fica a mais ou menos 60 km da capital. E esse daqui é a praça principal. Muito bonita, por sinal. Bem organizada. Vamos embora. O bicho vai pegar, viu? Vai pegar. Tem mais ou menos 400 inscritos nessa prova. E vamos seguindo. Mostrar pra vocês aqui o marco da cidade. Lá atrás. Estou aqui com o glogueirinho das trilhas. O homem maratonista. Clebão. Ô, meu lindo. E aí, Clebão? Adson Brau. Aê, aê, aô. Fala, grande, Adson. Prevo. Prova nova. Vitória de Santo Antão. E aí? O que que tu espera, cara? E aí, como tudo é novo, né? No caso, né? Vitória. Eu nunca fiz a etapa de Vitória, né? Pra gente vai ser muito assim, né? Surpresas, né? Vamos encontrar. A gente já fez Jaldeia duas vezes. Já fez Escovo Xangana. Então, hoje, com certeza, vai ser tudo novo. Esperamos fazer uma corrida massa, né? Pra aproveitar a vibe, né? Porque o objetivo não é pódio. É curtir mesmo a festa. Mas o objetivo é pódio. O pódio vai ser passando pela minha chegada. Isso aí é o pódio. Não, é pódio mesmo. Você é pra pódio. Você é pra pódio. Eu não tenho negócio... Papai, do jeito que eu tô aqui, filho. Esquece o pódio. Mas, brincadeira à parte, vamos aproveitar. Vai ser uma prova muito legal. Tem muito perfeito, tô bacana aí. O pessoal tá vindo forte. E vai, vai disputar mesmo aí com a premiação. Vamos nessa. Vamos aproveitar bem esse disco vindo aí. Mais uma prova de treio. E, com certeza, vamos se lascar. Vamos se lascar pro divertimento. É verdade. Cuida. Cuida. Tchau. 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 Doutor Feiju, o cara que tem um lugar reservado no inferno. Esse daqui prejudica muito a galera, viu? Prejudico. Eu prejudico as pessoas. Ficam todo mundo. No ano que vem, eu vou seguir você. Eu venho pra corrida. Me xinga à vontade. Quanto mais xingamento, quer dizer que gostar da prova. Entendeu? É o contrário. Aqui não é elogio, não. Quanto mais xingamento, porque o negócio foi bom. Brincadeira da parte. TNTT é top, velho. Todo mundo fala. Ah, me lasquei, me lasquei. Mas o outro ano não tá escrito em dúvida, não? Com certeza. A gente sempre faz uma prova de atleta pra atleta. Então, a gente sabe alguns perrengues que o atleta passa e a gente sabe quais os perrengues que ele gosta de participar. Então, por isso que a gente tenta fazer uma prova que a gente possa desafiar o condicionamento físico de cada ano. Tá certo? E que ele possa ser protegido em uma distância menor e uma distância maior e daí por diante. Aí o cara. Feiju. Valeu, é uma minha irmã. Tá certo. Quatro e meio concluído. Um pace de quatro e quarenta e cinco. Tá bem difícil. Muita subida. Vamos embora. Se não aguenta, tá pra que veio, né? Cuida! aqui tem como não, viu? Só caminhando. Difícil. Ter o ano. É pra quem tem coração forte, viu? Feiju. Se não existe... Não existe. Minha mochila de altação não quer saltar água e eu não quero parar pra botar ela. Vamos embora. Vamos ver até onde eu aguento. Se não, eu paro. E é isso, galera. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha pra gente postar mais vídeos pra vocês. E bora que eu tô morto. De verdade, eu não esperava isso. Mas, vamos embora. Ficou com o Rodrigão. A gente meteu o pau aqui nesse percurso. Levei uma queda ali, meu velho. Foi, velho. Poxa, prendeu os pés no engalho. Não tem nada, não tem nada. estivesse andando? Eu andando, não tô firme. Eu também, pô. Fui andando. Eu caí andando. Vai pra primeira trilha, tá bom. Eu acho que até já coloco a outra. É a tua primeira trilha? Eu acho que é sempre. Tá experiente. Claro. Se embora tacar o pau, é pau e choque. Eu acho que o visual amassa. Pega aí. Relaxamos nós com mais um desafio. Trilhas e trilhas da etapa vitória. Quero agradecer a todos que assistiram até o final. Mas não se esquece, se inscreve. Que a gente tá aí preparado e querendo da faia. Ó a chegada. Ó a chegada. Cuida pra cuidar. Cuida pra cuidar. Ah! Ah! Que aí. Que aí. Que aí. Que aí. Legenda Adriana Zanotto